Música Vai começar, vai começar O show do DJ consagrado no Pará Vai começar, vai começar O show do DJ consagrado no Pará O DJ geleia mix e agitando a área VIP Na sua mesa a garrafa de uísque Alonga som, desce mais duas de xandong Que o considerado vai mandando muito som E a galera vai dançando na pressão E as novinhas vão descendo até o chão E o Vida Louca bate na palma da mão O DJ geleia mix e esse é do Porto Pão É pra endoidar, vamos endoidar É pra endoidar, vamos endoidar Vai na dancinha, dancinha, dancinha Dancinha da novinha mexendo a budinha Vai na dancinha, dancinha, dancinha Dancinha da novinha mexendo a budinha E os mano cantam assim Se tu quer pra que vencem Vem, 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 vem Vem que aqui tem DJ Toninho Maravilha e Eduardo da Night Essa levada é desquiada Vai começar, vai começar O show do DJ consagrado no Pará Vai começar, vai começar O show do DJ consagrado no Pará DJ geleia mix e agitando a área VIP Na sua mesa as garrafas de uísque Alonga som, descem mais duas de chandão Que o considerado vai mandando muito som E a galera vai dançando na pressão E as novinhas vão descendo até o chão E o Vida Louca bate na palma da mão DJ geleia mix e esse é do povão É pra endoidar, vamos endoidar É pra endoidar, vamos endoidar Vai na dancinha, dancinha, dancinha Dancinha da novinha mexendo a budinha Vai na dancinha, dancinha, dancinha Dancinha da novinha mexendo a budinha E os mano cantam assim Se tu quer pra que vencem Vem, 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 vem Vem que aqui tem Vai na dancinha, dancinha, dancinha Vai na dancinha, dancinha Vai na dancinha, dancinha Vai na dancinha, dancinha Vai na dancinha, dancinha